Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje o professor doutor Benedito Cirino, ele que é do curso de filosofia da Universidade de Sorocaba e vai falar a respeito de uma exposição que ele participou intitulada Personagens Entrelaçados. Essa exposição foi na cidade de Valinhos e agora ela estará acontecendo também na biblioteca da cidade universitária. Vamos assistir primeiro a um vídeo que nós vamos acompanhar a exposição lá em Valinhos. Aí então o vídeo que foi feito mostrando a exposição em Valinhos, lembrando que essa exposição congregou aí 48 artistas do Brasil e também do exterior, onde as artes plásticas estavam evidentes. Professor doutor Benedito, muito obrigado pela sua presença. Permita-me chamá-lo de Benê, que é mais conhecido aqui pela Universidade, pelos alunos, pelos colegas professores. Como é que surgiu o convite para o senhor participar dessa exposição? Bom, esse convite, na verdade, havia uma promessa de um dos organizadores há muito tempo, há mais de 12 anos, quando ainda a gente expunha na feira de artesanato, algumas peças de arte, mais de artesanato. Então havia esse projeto do Reis, que é um artista plástico lá de Valinhos, e ele demorou muito tempo para conseguir desenvolver esse projeto. E, por acaso, ele me encontrou novamente, depois desse tempo, pesquisou para achar, porque a gente não teve mais contato, faz mais de 10 anos, e agora ele conseguiu desenvolver, daí ele chamou todo mundo, que ele já havia prometido, de certa forma, desenvolver esse projeto de exposição lá em Valinhos. E ele é intitulado Personagens Entrelaçados às Artes Usuais. Quais eram, então, as peças que foram expostas? Como a gente viu no vídeo, ela tem uma gama enorme de estilos, né? É, a questão, inicialmente, o projeto era máscaras, penas, né? Pelo que ele me disse. Mas ficou mais interessante desenvolver esse sentido de, não só aquela máscara no sentido tradicional, mas também elementos tridimensionais, né? Isso na questão do formato das peças, né? Para ampliar até a possibilidade, né? De não focar apenas nessa parte na máscara, por exemplo, você tem um limite de expressão, né? Que fica no rosto, focado no rosto. E com o entrelaçamento, vamos dizer, do desenvolvimento da técnica de escultura, por exemplo, você tem mais possibilidade expressiva, né? Então, esse entrelaçamento está com relação também a técnicas, né? Diversificada, material, né? E as temáticas. Então, você vai pegar tema desde primitivo até contemporâneo, né? Para abordar na expressão daquela peça de arte. E qual é a técnica que o senhor usa? Papel? Eu trabalho com várias técnicas, né? Mas, predominantemente, tenho trabalhado com papel machê, né? Aí, experimentado, né? Várias possibilidades que o papel machê oferece. Normalmente, você tem uma coisa básica do papel machê e eu procuro, junto com papel machê, misturar alguns outros materiais e explorar mais possibilidades desse material papel machê. O senhor é autoridade, tá? Na questão de arte, sim, né? A técnica, a gente tem desenvolvido, aí, paralelamente à parte de pesquisa, né? Acadêmica, então, tanto na questão da investigação estética, né? Que é de parte acadêmica, aí não entra o autodidatismo, entra a pesquisa, né? De estética. Mas, na parte da técnica, sim. Então, a gente tem desenvolvido meio que sozinho. E esse, no processo da confecção de uma máscara, o senhor acredita que é uma terapia também para o senhor? Eu não sei, depende muito da perspectiva, né? Eu acho que a vida toda é uma terapia, sabe? O fazer ali, ele sendo prazeroso, né? Então, ele te coloca num estado, assim, que podia chamar até de terapêutico, né? Não no sentido de que haja uma fuga dessa dimensão prática para uma dimensão mais meditativa, não. A terapia, no caso, seria usufruir desse estado prazeroso que é desenvolver e conseguir dar conta daquele projeto seu, né? Quando você consegue fazer, materializar a sua ideia, é bastante gratificante. E é a primeira vez que o senhor participou de uma exposição como essa? É, como essa, sim, né? No coletivo dessa empresa. Na questão do coletivo, tal, com muita diversidade de técnicas, de pressupostos, né, dos outros artistas. E é muito interessante, porque também entra aí a ideia do entrelaçamento entre esses artistas e essas visões de arte, de mundo. O senhor falou que tem uma pesquisa que não é empírica, tem uma pesquisa acadêmica por trás. Baseado no quê nessa pesquisa reflete para a construção da máscara? A gente, como eu transito aí no estudo de filosofia, né, uma das dimensões que a gente tem concentrado, né, é a estética. A questão da subjetividade, a questão do psiquismo, né, a formação do psiquismo, a questão do ser, né, e... Então, investigamos... Esses elementos são investigados no campo amplo. Assim, às vezes focado para a educação, às vezes focado para a questão da ética, né, Às vezes focado para a questão do conhecimento. Na hora de desenvolver uma peça, esses elementos aparecem, ou consciente, ou inconscientemente, né, mas é possível, olhando bem a peça, identificar esses elementos, ou seja, uma materialização dessa dimensão abstrata da subjetividade, pode ser vista numa peça. Doutor Benedito Cirino, professor Benê, agora com relação à filosofia, que o senhor é professor titular aqui na universidade, está aqui há quanto tempo já? Há 13º ano. O senhor também é mestre em ética pela PUC de Campinas, e graduado em filosofia também pela PUC de Campinas, e recentemente terminou o doutorado em educação aqui pela Universidade de Sorocaba. A filosofia hoje, ela é uma disciplina essencial, obrigatória, inclusive no ensino médio, e na universidade nós temos a disciplina de ética em todos os cursos de graduação. Qual que é a definição que separa da filosofia ou que separa a ética? Ou para ser filosófico, para entender a ética, precisa filosofar? A ética, a gente tem trabalhado com tese de autor, especializando um determinado autor, basicamente, e dialogando com outros autores. A ética é um objeto, então tem várias formas de olhar a ética, ou como objeto de investigação, ou como a relação da ética com o comportamento. Então, nos cursos, o que ocorre é uma transversalidade da ética passando pelas várias áreas, então vários cursos, tendo contato com essa problemática que é a ética. Não existe uma ética só? Não existe, porque a ética é uma construção, assim como a própria ideia de humanidade, não existe um humano terminado, acabado. E a ética é uma questão humana. Então, é mais evidente ainda esse processo de vir a ser da ética. Por isso que temos éticas de diversas características, em determinado tempo e espaço, diferente. O projeto básico que a gente tem trabalhado é com a questão da ética no sentido humano. E aí, uma demanda que se põe no contemporâneo, que é a relação com a estética. Então, estética e ética têm andado muito junto, porque é como que o ser, o ser de cada um, se relaciona com os outros seres. Qual é a demanda? Essa demanda da intersubjetividade, ou inter-seres. Eu preciso de uma compreensão da estética. A estética entra nisso. Então, uma estética já ampliada, não só para a arte, mas uma estética da vivência, da relação humana. E a ética vai ficar muito ampla, nesse sentido, e exigir muitas abordagens, ou seja, muitos enfoques têm que ser dados. Esse é o problema de não ter uma ética só. A gente está buscando uma ética só, mas a ética da humanidade, isso está bastante longe ainda, parece. O que nós temos são os modelos éticos e discutimos isso. É difícil hoje explicar essa ética, esse conceito de ética, para a juventude que entra na universidade, entra na sala de aula, com uma expectativa pragmática de ser um profissional daquele curso. Ele quer ser advogado, ele quer ser jornalista, ele quer ser engenheiro, e de repente, quando vai se discutir a ética, vai se discutir filosofia, ele não esperava que teria essa disciplina. Há essa dificuldade de chamá-lo para essa discussão, para essa visão, mas é uma dificuldade comum, sempre comum, sempre presente, por conta de já haver um formato da ética. As pessoas já são éticas, essa é a questão. E a dificuldade está em chamá-la para discutir aquilo que elas já são. Então, todas as pessoas já são éticas. O problema é que a gente precisa rever a nossa ética. E essa revisão é que fica difícil e trabalhosa, mas não impossível. Então, o trabalho de educação, aí entra o trabalho do educador, que vai operar para fazer esse processo. E aí, tocar na dimensão estética, que é estética e ética, aí a gente está entendendo junto. Ou seja, a arte está ligada com a estética. Agora, a compreensão disso tudo, a filosofia tem um ramo que é chamado da filosofia clínica, onde o filósofo atende quase que nos mesmos moldes de um psicólogo, discutindo essas questões éticas e filosóficas comportamentais do indivíduo através da formação desse mediador. O senhor é favorável à filosofia clínica? O senhor acha que ela funciona? O senhor acha que ela... O senhor pratica a filosofia clínica? Como é que o senhor avalia a filosofia clínica? Houve um movimento muito grande no Brasil de filosofia clínica? Parece hoje que o movimento se estabilizou, não está tanto em evidência quanto teve há um tempo atrás. Eu não me posiciono... Eu ainda não sei sobre a filosofia clínica. Não dá para aproximar de uma abordagem da psicologia, porque a psicologia pretende ser uma ciência humana, quando a filosofia pretende não ser uma ciência de nenhum tipo. Então, eu já tenho um distanciamento entre as duas formas de abordagem de início. O psíquico do humano é extremamente complexo e pensamos que toda proposta que queira ajudar nesse sentido de melhorar essa dimensão humana, ela é bem-vinda sempre. Academicamente, nós vamos ter divergência entre os pensadores que propõem fazer essa intervenção clínica e os que não propõem. Nós vamos encontrar sempre essa divergência nessa dialógica entre os mais acadêmicos e os que querem apresentar uma aplicabilidade para a filosofia focada na questão do psíquico. Normalmente, vai ter esse enfrentamento. Agora, professor, com relação à exposição que nós falamos no começo, e aí a gente já discutiu a filosofia também, ela vai estar na Universidade de Sorocaba, especificamente somente as máscaras, né? Que, diferente do que a gente viu no vídeo, onde ela fazia parte desse coletivo. Quantas máscaras o senhor deve trazer para essa exposição? Eu preciso ainda olhar lá do meu acervo, né? O senhor tem quantas hoje prontas? Ah, devo ter lá umas 30 peças, mais ou menos, né? Preciso escolher algumas. Aí vai depender também de que organização que vão dar, né? E tem, talvez, se for pelo curso de psicologia, talvez eu tenha uma participação também no evento de psicologia, que é com exposição teórica ligada à filosofia. E aí vamos ver se eu consigo combinar a temática da máscara e organizar o tipo de máscara para aquilo que eu vou falar, ou atuar na palestra ou mesa, que talvez eu participe. Todos nós usamos máscaras, não necessariamente uma máscara de papel, uma máscara de borracha. Nós usamos máscaras nas nossas vidas? Isso. A máscara é a forma que nós aparecemos, né? Sempre estamos mascarados e, por isso, a dificuldade da intersubjetividade, alguns autores vão dizer, como Sartre, por exemplo, da impossibilidade dessa intersubjetividade, ou seja, dessa impossibilidade de um sujeito entender completamente o outro sujeito, porque nós estamos em um nível de superfície em que aparecemos com uma espécie de máscara. O autor que eu estudo, que eu pesquiso mais profundamente, é Henri Bergson, que vai falar de dois eus, né? Um eu de superfície, que é o eu da máscara, e um eu de profundidade inacessível, normalmente até para o próprio eu que usa a máscara. Então, poderíamos entender que usamos máscara até para nós mesmos, né? Essa dificuldade e essa possibilidade, a máscara funciona como uma mediação. Ela intermedia uma subjetividade com outra subjetividade, né? Ela faz o contraponto, ela faz o diálogo, né? E é por onde começamos. Então, máscara está presente de forma simbólica ou de forma material. Quando você materializa, aí a gente pode pôr o tema da máscara, como a gente está fazendo. E a máscara, sinceramente, como ela não está no rosto, como eu estou entendendo que o senhor explique, quando eu falo ao telefone, eu posso estar mascarando. Quando eu entro numa rede social e tenho uma conduta, um comportamento, eu também estou mascarado? Sim. Toda mediação, toda mediação, só por ser mediação, já possibilita que o seu ser se resguarde e precisa, realmente. Nós não temos os nossos seres expostos todo o tempo, né? E aí entra a questão da ética, que pode fazer... que fica a cargo de cada pessoa que vai usar uma persona ou outra persona, né? Então, essa dificuldade é evidente e aparece todo o tempo em nossas relações de comunicação. Professor Dr. Benedito Aparecido Cirino, professor Benê, quem quiser conversar com o senhor, de repente convidá-lo para uma palestra ou uma exposição de máscara, já que o trabalho é de excelente qualidade, eu já vi, e quiser ter acesso a bater um papo, trocar uma ideia, convidá-lo para a exposição, enfim. Como é que é o caminho mais fácil? É o e-mail da universidade? O e-mail da universidade, né? O benedito.cirino.prof.br E o outro e-mail é benedcirino.com.br Tá certo. Então, lembrando, você pode entrar em contato com o professor Benedito através do e-mail da universidade, benedito.cirino.prof.niso.br ou através do e-mail pessoal dele, que é benedcirino.com.br Professor Benê, muito obrigado pela sua participação, sucesso para o senhor nessa exposição que acontece na biblioteca da cidade universitária, é aberta a todo o público, ou seja, você pode vir acompanhar essa exposição na biblioteca da Uniso. Sucesso e bom trabalho para o senhor no curso de filosofia. Eu que agradeço. Obrigado. O programa Uniso Comunidade vai para um rápido intervalo e Chacha volta. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso. Seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. A trajetória de amor do cronista e ex-aluno da Uniso, com a Sérgio Sorocaba, é abordado em exposição. A mostra reuniu histórias, sátiras e trabalhos do jornalista ao longo de 40 anos de carreira. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é Celso Ribeiro, que já colocou no nome dele, de forma informal, Celso Marvadão Ribeiro. Celso, obrigado pela sua presença. O Marvadão entra Celso Ribeiro Marvadão ou Celso Marvadão Ribeiro? Prazer estar aqui de novo com você, Negrão. O Marvadão foi incorporado assim informalmente. Eu assino para o Celso Marvadão Ribeiro, não assino oficialmente, assino na coluna e tal. Você não pensou formalmente de chegar a solicitar? Não, porque um dia se for candidato a vereador, quem sabe? O que nunca vai acontecer. Tá. Mas Celso Marvadão Ribeiro? Marvadão Ribeiro porque o Marvadão foi sendo incorporado. Eu não tenho cara de Marvadão coisa nenhuma. Tenho mais cara de padre, né? Aí que mora o perigo. Era de bonzinho, né, Marvadão? Era de bonzinho. Mas acabou ficando uma brincadeira que deu certo, né? Porque até o nome da minha empresa, Marvadão Criações, acabei usando uma coisa que por brincadeira deu certo. Como é que nasce o Marvadão? Onde que surge? Por que Marvadão? Eu escrevia para o Diário de Sorocaba, em 1972, uma coluna chamada Dicas e Transas. Transa não tinha nada a ver com transa de hoje. Transa era acontecimento, fato, agito. Era o vocabulário da época. Da época. E aí eu escrevia uma crônica, uma coluna de papo jovem. Eu era novo, universitário novo, cheio de ideias, metida intelectual. Então era uma conversa meio de jovem, meio intelectual, meio cheia de metáforas porque era uma época de regime pesado, militar e tal. A gente se virava para dizer as coisas, né? E uma coluna, assim, porque eu falava que eu era uma pessoa muito séria, como eu ainda sou, mas era muito compenetrado, escrevia textos longos, sabe? De, não, tem que fazer uma coisa mais leve, mais agradável. Aí criei uma coluna de papo jovem e assinei Dicas e Transas, Ribas, Ribas de Ribeiro. Aí a filha do Alcir Guedes, grande jornalista Alcir Guedes do Diário, Eneida, falou, ah, Ribas, você é muito Marvadão. Falou assim, Ribas do Marvadão, comecei, deu certo, as pessoas gostaram e... Então não é Malvadão, é Marvadão. Marvadão, porque o Marvadão não tem graça nenhuma, né? Marvadão é uma homenagem ao nosso R, é uma homenagem ao ão Sorocabano, porque aqui tudo era ão, desde o Peladão do Escarpo, Bar, Lagartão, Feirão, Baleião, Mercadão, tudo era ão. Então foi uma homenagem ao ão, do homem tratativo, e ao R, uma brincadeira, na verdade, né? Só para localizar até para quem nos acompanha... Em 75, que eu comecei pela primeira vez, pela primeira vez usei Marvadão em 75. E aí deu 40 anos agora, né? Tá. Aí só para localizar esses 40 anos que o jornalista está comemorando esses trabalhos que ele faz, ele estudou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. Que ano foi esse, Celso? Isso foi em 72, por aí que eu me formei. Em Letras? Letras lá no prédio... Da Unísio Trugilo, hoje. Na verdade, chamamos de FAF, né? Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Sorocaba. Fiz um belo curso de Letras na época, olha, não me arrependo, por quê? Esse curso me deu base para tudo mais que eu quis fazer na área de comunicação, porque eu aprendi a escrever, eu gostava de escrever, tive noções de estilo, noções de técnicas de redação e conhecimento literário e tal. Você tendo esse domínio de língua portuguesa, da estrutura da língua, tudo o resto fica mais fácil, né? Porque é uma questão de técnica, né? Que você se adapta conforme a necessidade. Claro que estudei mais coisas depois disso. Mas foi uma base maravilhosa para a minha vida de escritor, de humorista, de pensador, vamos dizer assim, de tudo que eu faço. E você teve... Eu vivo, na verdade, de comunicação. Eu tenho calos no raciocínio. Eu ganho minha vida escrevendo, produzindo... Mas você foi professor durante muitos anos. Eu fui professor de língua portuguesa da rede estadual. Você deu aula no colégio René Egui e... Não, não. Colégio... E Votorantim, não é isso? Daniel Verano. Daniel Verano. Dei aula no Estadão, aqui em Sorocaba, também, no comecinho da minha carreira, eu era estudante ainda. Depois passei num concurso dificílimo de ingresso. E assumi em Votorantim, dei aula um bom tempo em Votorantim, e depois, de um dia para o outro, pedi a conta do Estado. Não vou mais dar aula, daí me metia a fazer campanha política. Mas você também deu aula em universidade, lá na FKB de Itatininga. Ainda continuo com uma aula no curso de comunicação social, propaganda, universidade e relações públicas. Depois aulinhas também, que me deixam assim, em dia, com a molecada, né? Porque as pessoas gostam e eu gosto. É uma coisa de atividade boa. E aí começa a coluna Papos e Transas, da Papos e Transas, para, de repente, começar... Dicas e Transas. Dicas e Transas. Para começar para o humor, foi esse já o caminho? Esse foi o caminho, porque eu costumava ler em diversos livros as frases mais expressivas, mais sintéticas, mais interessantes. Eu sublinhava, como até hoje eu sublinho e anoto nos livros. Aí você começa sempre imitando alguém, né? No começo de tudo, você começa imitando, depois você vai desenvolvendo um estilo. O que você imitava no começo? Milor Fernandes, pretencioso. Foi sempre o meu guru, sempre. Tanto que quando eu lancei meu livro, ele mandou um comentário para mim do meu livro. Quer dizer, carinho dele, um gesto de carinho dele. Porque eu sempre achei o Milor Fernandes o papa do humorismo brasileiro, um filósofo do humor, né? Mas outros grandes humoristas. E foi, para mim, foi uma opção de linguagem, uma opção de eu dizer as coisas com menos dramaticidade, com mais deveza, até para vencer um pouco a minha timidez. Porque o Marvadão, na verdade, nada mais é do que uma luta contra a minha timidez. Eu sempre, hoje, falo o que tem que falar, onde quer que seja, dou minhas aulas, palestras, fiz teatro, não tenho problema nenhum. Mas, normalmente, eu sou uma pessoa contida. Eu não me meto muito em discussão, em coisas, só quando eu sei que... Polêmica, você não entra. Eu entro, lógico, no jornal eu entro todo dia, porque eu faço humor, brigo e tal. Mas, quando eu acho que é pertinente, quando tem alguma razão de ser, eu entrar para perder ou para fazer um pedido ridículo, eu não entro. Então, eu sou contido, mas sou pensador. Qual é a linha entre o humor e a perca do humor? Onde você, muitas vezes, a gente percebe cartas do leitor, muitas vezes não. Raras são, às vezes, deixa eu corrigir aqui, que cartas de humor, cartas de leitor, questionam o seu humor. Raras, né? E você ainda comenta e você enumera lá. Esse é o meu leitor número 242. Brincadeira, você deve ter milhares de leitores. Mas, qual é a linha entre eu fazer humor e alguém ficar de mau humor? Eu não sei se essa ausência de cartas é bom ou é mau. Porque, para fazer uma coluna de humor como eu faço, deveria ter, talvez, mais a contradição. Mas, algumas cartas saíram e eu dei boas respostas. Talvez seja temor de que eu faça uma resposta irônica ou se expor. Não sei se é isso. Porque eu também sempre procuro responder com um toque fino, um toque de educação. Eu nunca procuro ridicularizar a pessoa em si. Você já sentiu que alguma carta tinha razão? Acho que sim. Acho que já. Acho que sim. Acho que sim. É sempre bom ter carta porque dá um referencial do que os leitores acham. Ele pode ter razão em algumas coisas porque você faz todo dia as coisas. Isso pode perder a medida. A medida é difícil. A medida é entre o exagero. Porque o humor é a arte do exagero. Então, essa linha é o arte do exagero. O humor, se não tiver exagero, não é o humor. O humor é a arte do exagero. É como se fosse a lente de aumento que mostra melhor alguma coisa. Ou expõe as contradições. Então, o humor, naturalmente, ele é exagerado. Porque é como a charge, como a caricatura. Ela exagera um traço. O humor tem esse traço de exagero. O duro é você saber o equilíbrio. Primeiro, você não se prevalecer da condição que você tem de um espaço no jornal de humilhar as pessoas. Claro, você critica, ironiza, é corrosivo, que faz parte da tua linguagem, do teu objetivo. Mas saber manter essa linha é muito importante. Eu procuro fazer um humor mais conceitual. As pessoas podem até discordar de mim, como de fato discordam de um monte de coisa. Mas quero que me respeitem, pelo menos, naquilo que eu penso, naquilo que eu digo. Na minha irreverência, ela tem sempre uma maneira de ser. Eu nunca faço um humor gratuito. Quer dizer, eu vou criticar alguém pelo... Se bem que a piada, a piada não se poupa uma piada, uma boa piada, ela vem e acontece. Ela é da natureza dela. E é onde você busca a inspiração? A minha inspiração vem do nada e vem do tudo. Quer dizer, vem desse processo que é... O humor é uma forma de você pensar e repensar as coisas. É um método de repensar as coisas. Você acaba pensando tudo pelo viés do humor, porque é uma forma de você dizer as coisas. Vem de tudo. Vem da manchete do jornal. Toda manchete é uma meia piada, por difícil encontrar a outra metade. Toda notícia tem um outro lado que não é explorado, que você pode explorar pelo lado do humor. Às vezes, melhorando até a informação, a parte crítica. Todo fato, ele tem um lado... O ser humano é tragicômico, toda notícia polissal é meio tragicômica. Todo assunto, tudo é humor, desde que você encontre uma narrativa para isso, uma linguagem. As coisas não são engraçadas em si mesmas. Algumas até são, mas se ela é engraçada em si mesma, para que o humorista, né? Acho que o humorista tira leite de pedra, né? Se tirar alguma coisa onde ele não tem nada, aparentemente, se tirar um efeito humorista, daí entra o talento, entra a criação. Então, vem disso, vem da rua. Eu gosto de ler textos da rua, adoro ler livros. Mas o texto da rua é vivo, saltitante, pulante. Ele está ali, diante dos seus olhos. Ele pega um rabo de conversa, alguém que fala uma coisa, puxa, uma frase, uma expressão, uma palavra, um jeito de ver as coisas. Então, o humorista tem que ter uma antena parabólica totalmente voltada para o dia a dia, para as coisas. E as redes sociais fizeram com que você também tivesse um acesso, um contato maior com seus leitores? Porque, antigamente, se alguém queria reclamar, ou queria questionar, ou queria elogiar, ligava para o jornal ou mandava uma carta para o jornal. Hoje, você está no Facebook, lá, como Celso Ribeiro Marvo Adão, e, consequentemente, você tem, acredito que milhares de seguidores. Você tem uma página e tem a sua própria... São dois momentos no Facebook que você tem, né? Eu tenho um perfil. Perfil e tenho a sua página. E tem uma fanpage. Uma fanpage. Que se confunde, na verdade. Mas dá uns 20 mil, pelo menos, acompanhantes, vamos dizer assim, que me seguem. E lá, como é que é esse relacionamento? É ótimo. Para mim, inclusive, lá, as pessoas que normalmente têm vergonha ou qualquer coisa de escrever cartas me criticando, no Facebook, eles me detonam. Depois eu detono as pessoas. Mas sempre tem opositores. Quer dizer, no Facebook, as pessoas são mais espontâneas. Elas têm... É mais livre, né? Então, é muito gostoso. E, na verdade, o Facebook, para mim, foi muito bom. Está sendo muito bom. Por quê? Funciona como um laboratório de humor, sabe? Um laboratório... Você pode dizer... Não que no jornal não tenha liberdade. No jornal é mais formal, né? Então, no Facebook, tem mais espontaneidade nas coisas. Publica mais coisas, comenta mais coisas, tem mais espaço. As pessoas são mais liberadas para comentar o que quiser, né? Então, eu ponho uma sacada, uma piada, uma observação, e as pessoas comentam, enriquecem o meu comentário. Muitas vezes, muita coisa boa dali sai. Às vezes, eu dou crédito, até, quando a coisa é muito boa. Eu costumo dar crédito para as pessoas que colaboram, porque eu acho uma questão de ética, de justiça, né? As pessoas se sentem altamente recompensadas, e eu gosto disso. Então, ali, é um laboratório, Casião. Mas só fazer um humor digital, você já pensou nisso? Só criar essa página com humor, tirando o jornal, que, eventualmente, você, Paulo, obviamente, deve continuar, porque tem seus leitores assíduos. Mas criar essa página só com esse humor digital, você já pensou? Eu pensei em fazer uma página específica, com uma linguagem tipicamente da internet, e não simplesmente a reprodução que eu ponho no jornal, na internet. Mas eu acho que eu trabalho bem nas duas frentes, porque eu costumo, porque uma coisa completa a outra. O jornalismo digital, eu acho que eu faço jornalismo satírico, né? O jornalismo digital, ele não é inimigo do jornalismo impresso, eu acho que ele é ser completo, na verdade. Eu acredito que nenhum dos meios de comunicação vai sumir. Porque até hoje nenhum sumiu, nenhum sumiu ao longo da história. Eles simplesmente se adaptam e se completam e buscam novas soluções. Então, eu acho que o mundo digital é um mundo maravilhoso, instantâneo. Permite a você uma grandiosidade maior, uma amplitude maior, instantânea de comunicação direta. E é um campo novo ainda, que eu não sei onde vai parar, mas é maravilhoso. Mas, apesar de todos os problemas, as críticas todas, é uma ferramenta extraordinária. Extraordinária. Agora, por outro lado, você teve essa exposição, que aconteceu de 7 a 14 de agosto. A gente está até vendo algumas fotos aí, na Casa Luísio de Almeida, com a indenominada sede do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Foram expostos comentários, textos, sacadas, ilustrações, crônicas e charges, organizadas em 32 impressos, dispostos em 16 painéis. A exposição fez a sua trajetória desde quando começou no Diário de Sorocaba, em 1972. E aí, pelo Cruzeiro do Sul, no Mais Cruzeiro, o evento também destacou a trajetória de parcerias com o chargista Glauco de Góes, falecido coronista Paulo Fontes e também Walter Martins, que segue a parceria até hoje, que também é chargista. No Cruzeiro do Sul, você já escreveu mais de 10 mil colunas diárias, além de cerca de 800 páginas da Segunda do Marvadão, que todas as segundas-feiras é, com certeza, a minha mais preferida ali, porque eu não curto o esporte, mas gosto da Segunda do Marvadão. Você, nessas imagens que a gente viu, esse movimento todo, a exposição termina lá, porém, o interesse é que ela seja itinerante. Inclusive, aqui na Universidade de Sorocaba, ela deve estar nessa exposição também, com alguns shoppings que já estão pedindo para o Marvadão a exposição. Então, a gente vai, nos próximos dias, aí, você que acompanha o nosso programa, a nossa fanpage lá no Facebook, o News Comunidade, vai acompanhar, então, quando que ela vai estar na Uniso e também quando ela estará em outros shoppings também. O Marvadão, obviamente, na página dele também vai anunciar e você pode ver, se você não teve oportunidade de acompanhar lá no Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Marvadão, por outro lado, você também, além das colunas de humor, de repente você começa a ter alguns momentos saudosistas. Aos domingos você coloca lá em algum lugar do passado, faz uma crônica, resgata uma foto. E isso também deu uma visibilidade, mudou esse perfil, você está ficando mais velho. O que te levou a criar esse saudosismo todo? O que me levou é o seguinte, eu não me contento só em fazer piada ou comentários humorísticos, eu acho que é muito pouco. Eu acho que se você fizer uma coluna só de humor, só de piada ou de piada feita, ou requentando algumas piadas antigas, eu acho que você não tem muito futuro pela frente. Eu acho que você tem que fazer um jornalismo satírico, como eu faço, mas eu acho que eu tenho raízes profundas com a cidade. A Sorocaba tem muito a ver com Santa Catarina, algumas coisas de onde eu vim. Comecei a identificar umas coisas muito características. Eu particularmente sou um observador do cotidiano, então eu acho que eu tinha que oferecer para a cidade um pouco mais da minha observação, não apenas no humor. Então eu acho que as duas coisas, apesar de aparentemente contraditórias, elas se fundem. Porque o Sorocaba é bem-humorado e ele é saudosista pelo tempo. O Sorocaba adora recompor a sua paisagem mental da cidade, o que ela viveu em certa época da sua vida. Um bar, um restaurante, um clube, uma festa, seja lá o que for, ele revive isso com uma intensidade muito grande. Acho que é típico de cidade provinciana, no bom sentido, que começa a se transformar em metrópole. Tem saudade daquilo que ele já foi ou está deixando de ser. Então eu encontrei um filão. São dois filões que eu acho que são bases fundamentais para o meu trabalho. Tirando o humor de lá, porque esse é o caminho da roça, vamos dizer assim. É o Velho de Sorocaba, que eu publico crônicas sobre fotos. Eu recomponho a paisagem mental e saudosista da cidade, com um toque de humor sempre. É o Sorocoisas, que é um levantamento do jeitão sorocabano de ser. Frases, expressões, usos e costumes, folclore, que é um patrimônio maravilhoso. Então essas duas coisas, Sorocoisas e Velho de Sorocaba, que é o saudosismo junto com o humor. Acho que isso dá um caldo bom. E isso vem repercutindo de forma positiva também. Muito positiva, porque eu criei um laço afetivo muito grande com a cidade. As pessoas, nossa, eu vi na exposição, as pessoas foram lá, são pessoas queridas, me abraçaram, me beijavam, me dava uma força muito grande, de gente que acompanha e que reconhecem que eu amo Sorocaba, a despeito de fazer humor sobre ela. Por isso que a exposição, Marvadão, 40 anos, um caso de humor com Sorocaba. Quer dizer, humor rima com amor e no fundo é amor isso aí. Então você só brinca e tira um sarrinho e tal com aquilo que você gosta. Eu adoro Sorocaba porque é o seu jeito especial de ser. Muita gente critica Sorocaba por isso, por aquilo. Eu acho que é uma baita, uma bela de uma cidade que explode em várias direções. Eu só temo que ela cresça demais e perca as suas características fundamentais. Uma cidade mais ou menos provinciana, que hoje em dia se falar em cidade provinciana é um elogio. Eu acho que ser provinciana é qualidade de vida. Uma boa qualidade de vida? Uma boa qualidade de vida, porque é um sistema, uma vida menos traumática, uma vida menos estressante, uma vida mais tranquila, em que as pessoas se reconhecem com mais segurança. Eu vejo por esse ângulo. Existe o ângulo de dizer, não, é uma cidade provinciana que tem mentalidade ultrapassada e tal. Eu vejo pelo lado bom isso. Cidades típicas, cidades que mantêm suas características, são cidades mais agradáveis, mais culturais e mais humanas. Você tem uma netinha hoje de quantos anos? Cinco anos. Cinco anos. Até que ponto ela inspira você nas suas crônicas? Porque às vezes você coloca até algumas inspirações que vêm da criançada que brinca no rol do seu prédio, onde você mora, você já escreveu, que eu achei muito interessante. E por outro lado, hoje você convive muito de perto com a sua netinha e deve com certeza ter uma paixão por ela. Até que ponto ela inspira o vovô Marvadão? Eu já escrevi algumas coisas do Marvadinho, né, umas coisas. Tinha um cachorro vinagre, tinha um menino que falava o cachorro vinagre. Era um lado para pegar o público infantil. Tem muita criança que gosta do que eu escrevo, das chaves, do Walter. Então, você tem uma linguagem... É difícil escrever para criança, né? A criança é muito sincera, muito direta. Ela gosta ou não gosta. Então, o dia que você conseguir escrever tudo o que você escreve como se fosse para criança, você é um grande escritor, entendeu? Porque aí você atinge a simplicidade total das coisas. Escrever para criança é difícil. E eu acho que a simplicidade plena é escrever para criança. E minha neta, realmente, ela me trouxe uma paixão nova, um calor humano, uma observação nova. Eu sempre observei as linguagens todas. Eu passei a observar a linguagem das crianças. Como que as crianças adquirem o feixe de linguagens, né? Vamos dizer assim, a simiótica do bebê, né? Eu até pensei em escrever um livro assim, Nenê Nes, a simiótica do bebê. É baseada em muita coisa que eu observo da Olivia. Quer dizer, desde os primeiros olhares, os primeiros gestos, como que a linguagem se desenvolve, é inteligente se processa, né? Como que é isso? Ela tem alguma sacada que você fala? Muito. Ela é muito esperta, né, por ser minha neta? Ela é muito viva e tal. Ela gosta muito de ler, de desenhar. Ela é muito articuladinha, tem sacadas, conta histórias. Ela pega o livro e vê. Ela quer contar histórias para mim. Não, ao contrário, né? Ela não sabe ler, mas ela pega as figuras e começa a inventar uma história em cima das figuras. Não, 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 eu que vou contar. E é bonitinho, porque ela desenvolve a imaginação dela, é muito imaginativa. Então, nossa, isso para mim ele tira da longevidade e é um toque de carinho que humaniza, talvez, mais o meu trabalho. Fazer um contraponto aí com o livro, com a literatura, que eles pensaram, é fundamental. A gente discute isso em sala de aula constantemente com os alunos. Por outro lado, as redes sociais, isso é fato, já tomaram todos os momentos aí que os estudantes universitários, principalmente universitários, estudantes de modo geral, tem. O celular, ele está no Facebook, ele está nas redes sociais, enfim. Até que ponto essa cultura digital do Facebook é boa ou é ruim para a formação do intelectual do indivíduo? Hoje todo mundo está com a coisa na mão e a mão na coisa, né? O ser humano vai voltar a andar de quatro, de tanto ficar encurvado. Essa é uma caricatura da situação. Mas eu, sinceramente, eu nunca luto contra as tendências, contra as modernidades, porque sempre foi assim. O tempo que surgiu a revista Gibi, o Gibi era a perdição no mundo. Então, eu vejo tudo com um progressismo, um sentido moderno das coisas. Claro que o exagero, ele não é bom, mas eu acho que esse mundo da comunicação é muito rápido, muito bom. As pessoas voltaram a escrever por causa das salas de internet, elas voltaram a ser críticas, voltaram a... Tem muita bobagem, como em tudo tem muita bobagem, a vida cheia de bobagem. Então, eu vejo... Mudou a plataforma na bobagem? Mudou a plataforma. Porque, realmente, a bobagem estava no barco, no papo da esquina. A bobagem hoje é mais democrática, todo mundo vê ao mesmo tempo. Mas também a outra pessoa zoa do outro lado. Então, eu não sei se... Eu tenho uma visão positiva sobre isso, sobre o processo das coisas. A gente é muito preso às nossas plataformas antigas, às nossas estruturas mentais antigas, que todas vão ser superadas. Vai chegar um dia em que eu não vou falar mais com você, eu vou olhar para você, e a nossa entrevista vai ser passar arquivo um para o outro. Puxa a orelha, baixa um arquivo, não vai ter fala mais, é por pensamento. Quer dizer, tudo é possível, o nosso cérebro é preparado para isso. Então, a gente está preso ainda a esta linguagem, toda articulada e tal. As molecadas de hoje dominam outras linguagens que a gente estranha tal, porque nós somos ainda da estrutura mais antiga. Óbvio que o raciocínio, o pensamento, a lógica, a cartesiana, é uma coisa que vai durar muito tempo e a lógica vai durar sempre. Só que as linguagens podem mudar. Então, essa linguagem literária e tal, essa coisa, vai ser superada por outros processos. Claro que nós não vamos ver isso. Então, eu vejo isso tudo com um toque de futurismo. Isso vai acontecer, nada se pode fazer para derrubar isso, e é uma coisa que deve ser aceita na boa, com espírito crítico, mas aceita. Tirar disso o melhor proveito que tem. Agora, depois da exposição 40 Anos do Marvadão, qual é a próxima do Celso Ribeiro? Você estava com uma expectativa de mais um livro? Esse livro está engatilhado, está sendo produzido? Como está? Esse livro já está travado, de tanto que eu já prometi. Mas sabe que é um livro, não é um simples livro que eu vou escrever. É um livro de registros, de tudo que eu já observei sobre Sorocaba. Fica para o aniversário do ano que vem esse livro? Provavelmente. Eu estou vendo a viabilidade de como editar esse livro. Se eu vou entrar pela Link, se eu vou encontrar um empresário, um grupo empresarial que possa patrocinar uma instituição que queira fazer disso, uma coisa para a cultura de Sorocaba, não querendo ser pretencioso, mas é um livro que registra a maneira de falar do Sorocaba no vocabulário nosso, as expressões, as linguagens, não só faladas, mas não verbais, gestos. Então é um estudo, não é acadêmico, não é um estudo acadêmico, não é um ensaio, não é uma tese, não é um registro jornalístico com toque de humor e de folclore. Mas que é para você ler assim, brincando com coisas curtas e tal, mas ele tem fundamento, é o registro, tem o exagero do humor, a verdade do folclore, mas a observação jornalística. Então é um livro gostoso de ler, que registra, além disso aí, uma série de influências dos espanhóis, influência do mundo ferroviário, do mundo dos textos, em termos de linguagem, em termos de uso e costume. Então é um livro, Sorocoisas, Manual de Sorocaba para principiantes. Inclusive é uma palestra que eu já tenho elaborada, pronta, que pode se prestar para levar numa universidade, numa empresa, num pessoal novo que está chegando em Sorocaba e precisa se adequar ao linguajar e à cultura local. Então é uma maneira de eu traduzir a cidade, vamos dizer assim, para que talvez seja uma obra importante nesse sentido. Quem quiser conversar com o Celso Marvadão Ribeiro, como é que faz? Celso, arroba, marvadão, com R mesmo, marvadão.com.br, ou então pelo meu celular, 997-064-177. E também no Facebook, está lá? No Facebook, tranquilamente, está lá. No Facebook está Celso Ribeiro Marvadão, como é que está? Celso Marvadão Ribeiro. Celso Marvadão Ribeiro. Marvadão Ribeiro no Facebook. Isso. Celso, muito obrigado pela sua participação. Então, como eu disse, a gente vai anunciar logo mais também quando que o Celso terá a exposição depois do Instituto Histórico de Sorocaba. Ela deve vir para a Uniso com certeza, mas a gente vai estar acertando a data. Shoppings da cidade também, como eu disse, já estão pedindo a exposição, mas com certeza você vai poder acompanhar essa exposição. Celso, sucesso para você. Espero trazê-la aqui a hora que o livro ficar pronto. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Está certo. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade.uniso.br ou na nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. Você pode rever agora todos os programas que já foram ar no nosso canal no YouTube. Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho